Se Mil Línguas Se esta minha voz soasse até o sol do seu fulgo E que meu sangue jubilasse a cada pulso uma canção E que meu sangue jubilasse a cada pulso uma canção Tu és o Pai que tanto ama Perdoa as minhas transgressões Por Teu amor e compaixão Nos deu eterna salvação Tu és o Pai que tanto ama Perdoa as minhas transgressões Por Teu amor e compaixão Nos deu eterna salvação Senti em toda a minha vida Quão milagroso é o Teu guiar Fiel me guias sem errar Senhor, me das consolação Quero exaltar Tua bondade Enquanto a boca não calar Que em suspiros eu Te louvo Enquanto o coração bater Tu és o Pai que tanto ama Perdoa as minhas transgressões Por Teu amor e compaixão Nos deu eterna salvação No, 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 no Legenda Adriana Zanotto